Olá, eu sou o Moisés Reis, trazendo mais um vídeo para você, um pedacinho da rua Diamantina, centro de Patina, Minas Gerais, roubar o incentivo do Canaã. Essa aqui é a Rua Ouro Preto, um pedacinho dela. Agradeço a você que está assistindo o vídeo aí, deixando aquele gostei, compartilhar também, entendeu? Vou passar pela Avenida Macapá. A Avenida Macapá. A Avenida Macapá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é o venido O venido é uma capa 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 Aqui é a rua Sikin 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.